E o Centro de IBGE passou por Mundo Novo e está pré-finalizado, porém não agradou a população e nem as autoridades, tanto do Legislativo, a Casa de Leis ao qual estamos, quanto ao Executivo. E eu falo com duas lideranças, a Sol e a Noeli. Ela é a Sol, presidente do Novo Horizonte, e a Noeli do Estrela 8, para falar de que, segundo elas, o Centro de IBGE não passou por lá. Boa noite, Sol. Boa noite. Boa noite, gente. Então, foi procurado pela Noeli e a Nancy para estar nessa sessão hoje, para falar sobre isso. Especialmente do IBGE, que não passou, não cumpriu com a obrigação. E a gente precisa muito que a gente seja reconhecidos, porque a gente somos mais de 500 famílias naquele lugar, e não é justo a gente não ser reconhecidos no município, sendo que a gente faz tudo no município, compras. Então, a gente precisa ser reconhecidos, principalmente, para os gastos que tem para o município também, nessas famílias. Então, é isso. Noeli, 500 famílias, eu quero perguntar para a Sol e para você. Juntando as duas ocupações ou somente o dela? Não, juntando as duas ocupações. Uma família constituída, normalmente, por três pessoas. 500 vezes 3, 1.500. O IBGE constatou-se em Mundo Novo 18.800, aproximadamente. Dessa feita, passaria das 20 mil pessoas, que é o que o Mundo Novo quer. Você, como a liderança também do Estrela 8, afirma e diz que o IBGE não passou pela localidade, e para quem não conhece, onde fica? Então, a gente está próximo à Receita Federal, nós somos do Estrela 8, e a gente ficou muito triste, como a Sol acabou de falar, a gente tem os filhos que estudam, não é um, tem dois ônibus que vão buscar as crianças, é bastante, vai dois de manhã e dois à tarde, e, de repente, a gente não é reconhecido. Os nossos filhos, nós não somos reconhecidos, então, é muito triste, porque, eu falo assim, 500 famílias é muito para eles simplesmente tampar, então, a gente está muito indignado com isso que aconteceu, a gente procurou o Gildo, e hoje a gente está aqui reclamando por isso. Essa reclamação, essa indignação, então, Sol? Então, é isso daí, porque eles alegam também que é uma área descoberta, não é uma área descoberta, porque a gente já tem, o Estrela 8 já vai fazer oito anos, não é, Noeli? E a gente está com um ano lá, do lado, que representa igual, os dois bairros, então, eu acho, assim, que é um desrespeito com nós. E vocês querem que passe por lá, então, Noeli? Com certeza, com certeza, a gente quer que passe e seja reconhecido. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Sol. Obrigado a você. Diretamente da Câmara de Vereadores de Mundo Novo, Bruno Leal, para a sua TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida, entrevistando a Sol e Noeli, lideranças da Ocupação do Novo Horizonte e também do Estrela 8.